Quais as três características do conservadorismo? Não existe um conservadorismo na história. Existem vários conservadorismos na história, com tradições distintas, com ideias distintas. Há um autor muito importante do século passado, chamado Anthony Quinton, que tem um texto chamado The Politics of Imperfection, a Política da Imperfeição, que é um texto sobre a história do pensamento conservador em inglês, começando no Hooker e terminando no Oakashot. Segundo esse autor, o conservadorismo inglês, especialmente no século XIX, tem três características. Primeiro, o tradicionalismo. O que seria o tradicionalismo? A crença de que há uma sabedoria política que é histórica e coletiva. E ela não é especialmente individual e única. Que, na verdade, se você analisar a política no tempo, as transformações políticas no tempo revelam uma sabedoria sobre os seres humanos, sobre o que funciona, sobre o que não funciona. Quer dizer, é preciso pensar a política sempre de maneira histórica e coletiva no passar do tempo. E não podemos ter a presunção, a pretensão de querer refundar o mundo de novo a todo momento. É preciso entender que o que existe hoje, se existe, existe porque sobreviveu a muitas atribulações e testes no passado. E aí vem aquela frase do Edmund Burke, o indivíduo é tolo, a espécie é sábia. Então, se o indivíduo faz tolices, aquilo que sobrevive no tempo tem uma sabedoria. E é por isso que a ideia de tradição é tão mal compreendida. A tradição, para os conservadores, não é o passado. Não é o que existiu no passado. Porque no passado existiram as mais variadas coisas. A tradição é o que do passado foi capaz de resistir ao teste do tempo e sobreviver no presente. Então, as pessoas acham que tradição é o que aconteceu, é o passado. Não, pelo menos não no pensamento conservador. No pensamento conservador, a tradição é aquilo que do passado sobrevive no presente porque resiste ao teste do tempo. Isso é uma concepção da sabedoria política histórica e coletiva. E daí vem a segunda característica do pensamento conservador inglês, que é o organicismo. Entender que a sociedade não é um conjunto de indivíduos. Porque esses indivíduos articulados, as instituições, elas têm uma sabedoria própria que não é simplesmente a soma das partes. Então, os indivíduos em conjunto não são um conjunto de átomos. Porque quando eles estão juntos, eles tornam-se uma outra coisa, uma nação. Que engendra tradições, que cria instituições, que resistem ao tempo. Então, as instituições, elas resistem à vida humana. A vida humana é breve. A instituição, as instituições políticas, por exemplo, são capazes de resistir às gerações. E daí vem a terceira característica do conservadorismo, que é o ceticismo político. O que é o ceticismo político? Não é odiar a filosofia. Não é negar a importância da filosofia. Desconfiar do excesso de pensamentos e teorias aplicados à vida pública. É desconfiar de pessoas que têm esquemas genéricos e gerais de como deve ser o mundo e tentam impor esses esquemas à sociedade. Sociedades essas que têm a sua própria organicidade, que era a segunda característica. Que têm os seus próprios funcionamentos, que às vezes duram séculos ou até mesmo milênios. E o ser humano como indivíduo, localizado no tempo e no espaço, tem que ter a humildade e o cuidado com o seu excesso de confabulações e tentar trocar aquilo que vem de muito tempo por aquilo que você criou de uma hora para outra num pedaço de papel. Muitas pessoas, especialmente as mais jovens, às vezes, elas têm três pensamentos e acham que com esses três pensamentos elas resolveram todos os problemas da humanidade. E os conservadores trazem a ideia, a noção de que é preciso não desconsiderar nem reprimir, mas desconfiar desse excesso de pensamento que tenta se impor à sociedade que, por sua vez, tem as suas próprias tradições, seus próprios costumes, a sua própria organicidade. Então, o ceticismo é essa desconfiança que é associada ao organicismo e ao tradicionalismo, que seriam essas três características fundamentais do conservadorismo inglês. É claro que o Anthony Quinton é um pouco simpático a esse pensamento, ele tem a sua importância, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessas formulações, dessas características, o que isso leva a pensá-los, especialmente porque se o conservadorismo for isso, se o Anthony Quinton estiver certo na sua definição, a gente começa a ver aqueles que se autodenominam conservadores no Brasil e boa parte deles não estão muito bem ajustados a esses pensamentos aí. Então, talvez não seriam conservadores, pelo menos de acordo com a definição do Anthony Quinton. Gostaria de ouvi-los a respeito dessas indagações, escrevam aí embaixo, eu vou adorar ler. Gostaria de ouvi-los a respeito dessas indagações.